Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Valéria Guizzo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sino para receber as notificações e se gostar, clica aí no joinha para fortalecer meu trabalho. Gratidão! Acomode-se com conforto. Se for bom para você, feche os olhos com suavidade. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semiabertos com o olhar descansado em um ponto à sua frente. Observe sua respiração. Respiração livre. Permaneça com atenção plena, no ar que entra e que sai pelas narinas, pelo tempo que considerar confortável. Amor, bondade e compaixão são qualidades que surgem de forma natural. Abra o seu coração aos outros e a si mesmo. A palavra compaixão vem do latim, compassione. Ter compaixão é permanecer em um estado emotivo positivo, enquanto tenta entender o outro sem invadir o seu espaço. Está relacionada ao desejo de aliviar ou minorar o sofrimento do outro ser sem-ciente. Também demonstra gentileza pelos que sofrem. O foco da compaixão é o alívio da dor e do sofrimento do outro. É compreender o estado emocional de outra pessoa. Todo ser humano é capaz de sentir compaixão por si. A diferença entre uma pessoa e outra manifestar a compaixão, segundo pesquisadores da área, está nos mecanismos de proteção que são criados para resolver desafios e decepções na vida. O sistema afiliativo ou de cuidado está associado aos sentimentos de segurança, proximidade e contentamento. Também beneficia a produção natural de hormônios como a oxitocina, conhecida como o hormônio do aconchego. Observe sua respiração. A compaixão é uma qualidade do centro energético cardíaco, o Anahata Chakra. Faça uma respiração profunda e lenta e entre em contato com o centro energético do coração que está localizado no centro do peito. Observe as cores verde esmeralda e rosa clarinho. Aí, no centro do peito. Entre em contato com a fonte. de conforto, tranquilidade e segurança. Sinta-se em segurança. E acesse o sentimento de compaixão. Sinta-se em segurança. Sinta-se em segurança. Sinta-se em segurança. por si, permita que a respiração continue a fluir naturalmente. Imagine-se como uma criança de 5 anos, como você era aos 5 anos de idade. Mantenha atenção nos sentimentos agradáveis que surgem dentro de você. Perceba qual a aspiração à felicidade genuína que essa criança tem. E qual a aspiração à felicidade genuína que você tem hoje? Observe os sentimentos que surgem. E qual a aspiração à felicidade genuína que você tem hoje? E leve-a para passear em um lugar na natureza. Brinque com ela. Troque olhares. Aproveite estes momentos. Transmita à criança sentimentos de segurança, proximidade e contentamento. Aproveite. 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 Perceba a capacidade natural de sentir compaixão. Perceba a capacidade natural de sentir compaixão. Perceba a capacidade natural de sentir compaixão. Seja mais flexível e adaptável às mudanças. Perceba a capacidade natural de sentir compaixão. 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 Perceba a capacidade natural de sentir compaixão.